A Metafísica Eu não acredito em que eu acreditar O fim e o começo, o que te faz sonhar A força de um desejo, sempre recomeçar Algo que eu desconheço, o sentimento esperando despertar Eu não acredito em que eu acreditar Eu não acredito em que eu acreditar Eu não acredito em que eu acredito em que eu acredito em que eu acredita A metafísica nunca irá explicar O que se esconde no olhar Tudo é movimento, que força extrema é afeto Eu não acredito em que eu acreditar Eu não acredito em que eu 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 acred